Olá pessoal, aqui quem fala é a doutora Louvaini, eu sou especialista em ortodontia, sou dentista, faço também a área de harmonização facial e eu tô aqui hoje pra conversar um pouquinho mais, pra vocês conhecerem meu trabalho, meu histórico de vida também, nessa profissão que eu amo tanto, que é a odontologia. Eu cheguei em Maringá em 2002, fiz faculdade na Unicesumar, que na época era só a Sesumar, né, Centro Universitário de Maringá. Fiz odontologia, em 2005, quando eu me formei, eu já tava fazendo a especialização em ortodontia, que foi a minha primeira especialização e que foi até o motivo pelo qual eu entrei na odontologia, que eu já entrei pra fazer a parte de estética, ortodontia e análise facial, que sempre foi a minha paixão. Por volta de 2010, começou a parte da odontologia também a entrar na parte de trabalhar com toxina butolínica. Então, no começo, os dentistas trabalhavam mais com a parte do Botox, que era mais pra bruxismo, pra apertamento, pra dor de cabeça. Então, nós começamos a usar o Botox pra fazer o relaxamento desses músculos, né, e inibir esse bruxismo, essas dores causadas pela compressão desses músculos. Logo mais em 2012, eu fiz meu primeiro curso de harmonização facial, no qual nós começamos a aplicar toxina butolínica, preenchimentos, mais destinado à parte estética, ou seja, a parte de evitar rugas, pés de galinhas, preenchimentos faciais, reposição de colágeno. Então, meu primeiro curso foi em 2012, nessa parte. Desde lá, eu realizo a harmonização facial completa, me atualizando, buscando cada vez mais novos produtos, novos procedimentos, buscando o que há de melhor no mercado, tanto no Brasil como no mundo, porque hoje a harmonização facial é uma área ainda relativamente nova. Então, todos os meses estão saindo os novos produtos, né, nos quais nós temos que conhecer, temos que estudar antes de apresentar os nossos pacientes. Então, hoje eu sou muito realizada profissionalmente, fazendo o que eu mais amo, que é a odontologia, ortodontia, eu ainda faço nos pacientes antigos, que é a parte de aparelhos ortodônticos, de correção de assimetria facial, assimetria óssea através de aparelhos ortopédicos, e mais focada principalmente na parte da harmonização facial propriamente dita, que é o uso de ácido hialurônico, preenchimentos faciais, fios faciais, além do básico, que hoje é muito procurado, que é o botox, ou seja, a toxina botolínica. Atendo com muito amor, com muito carinho, porque eu amo o que faço, e eu gostaria que você que está aí me ouvindo participasse dessa trajetória da minha vida, que viesse até a clínica, fizesse uma avaliação comigo, conhecesse meu trabalho, conhecesse nossos produtos, nossos procedimentos, que eu faço realmente o que eu amo, e passo isso para o paciente da melhor maneira possível. Então eu estou aqui, no centro de Maringá, na Avenida Erval, entre as avenidas 15 de novembro e Neo Alves Martins, onde nós já estamos com a clínica Odontor Riso há mais de 15 anos, e eu aguardo você aqui.